Muito boas malta, bem-vindo dia a mais um vídeo, temos andado um bocado parados desde o DHU de Lebrantes, aproveitar para descansar um bocadinho nesta longa época e preparar este mês louco que vem, de quem atende, vai ser um mês muito potente, um vídeo por semana ou mais, vai ser mesmo um mês muito potente. Portanto, hoje vamos até o DHU de Mação, vamos lá ver, a minha inscrição e a do Marco está um bocado complicada, vamos lá ver se nos deixam correr e vamos lá ver mesmo, vamos lá ver se não vou fazer 60km para nada. Portanto, vamos arrancar agora, vamos só parar para um cafezinho e a seguir siga até Mação, siga lá, bora! Estamos a caminho, ela vai para ali a guardejar, vai mais nervosa que eu tenho a impressão, vamos lá ver. Já me solto um pé do Tulo, esta viagem está muito complicada, vou com muito meio de calçado ali de cima, vamos lá ver. E agora ia aqui a pensar e vamos lá ver. Vê se está para ver, vamos ver se o velho acordou. Sim, velho. Ah, então velho, acordaste? Não, acordei há bocado, estou a sair agora de casa, vou meter gasol e arrancar. É lá, assim está bem. Está? Ah, assim está bem. Já estás a caminho? Eu já. Ah, eu já, eu vou ter. Ah, bem. Não, não. Não vale para nem ir comprar-se. Ah, não. Caralho, solta-me um pé do Tulo. Ah? Então, malta, já cheguei. Para variar, fui primeiro e estive à espera desta malta. Já aqui está o Diogo. Diogo Branco DH no YouTube, vocês já sabem. Vamos aqui ver um bocado da pista. Está um calor abrasador e ainda não são 9 da manhã. Vamos ver. Mais quand papers. Ha ha ha! Oh, subire! Olha, será que as palhas da rampa à foto? Será que as galhas da rampa à foto? Ha 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 ha! Ça a ver, ô Júlia! Ha 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 ha. For while home all the pan. E Maurites hallel, Plata. Baropathos! streets! Tem opétilARON relatively rivem000 dollars! O Mani que nos vai para a festa e não diz nada? Estarei a Luligua sozinha, veste? Estarei a Luligua, veste? Então a qualificação está feita, resumindo, encabei estes caralhos todos, mas vou-vos mostrar aquele que me mais deu vontade de encavar, o Paulito encabou, mas este aqui não. Manitas, o baixo no arraba. O baixo no arraba. O baixo no arraba. O homem ia a brincar. Oh Paulito, só uma coisa que me ensinaram é que um gajo tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Oda-se! Qualificação, fodio! É assim. O que é que tu estás a ver? Ali a barraca da cerveja é a self-service, é só chegar lá e... E aqui os bicicletas, também é self-service, é pegar. Não vale a pena, provas com o almoço incluído. Estou a estudar. Estou a estudar. Estou a estudar. Estou a estudar. Olha a braçazinha. Já andava a precisar de um chapéu novo. Olha! Está bem? Hehehehe! Vai Diogo, arruma que tu arrumas bem. Olha para isso, essa qualidade. Não é? Não é? Para abrir-se o café? É, nós vamos para abrir. É tipo um Nando. Um Nando Transporter. É assim que ele dorme e pela onde a gente passa. Isto é o teu foderário. Este é o homem dormeiro. É uma pancada. O caralho. O liguei-me do caralho. O cara estava lá em cima daquele carro. Tinha de virada um biso. Bora Diogo que preto caralho, bora. Bora, dá-lhe, dá-lhe. Bora, bora, bora. Dá-lhe, caralho, dá-lhe. Bora Bora Pedro, dá-lhe Bora Ginga Dá-lhe Bora Marco, bora 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 Corres, é meu primo, bora É meu primo? Bora Revilão, bora Bora, dá-lhe Bora Bora Paulo, bora 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 Kiko, dá-lhe, dá-lhe Bora 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 FIGUARENHO! 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 E em primeiro lugar, Pedro Martins. Uma salva de palmas também para ele. FIGUARENHO! Estás aí, mas encabei-te! Do minuto. 59,07. E em primeiro lugar, do Masters 30, Rui Cabrita, do Algarve. FIGUARENHO! Obrigado pela coragem! João Vieira! Vamos lá, João! A próxima vez na praia! Se é que eu estou cá para nós, a gente está com palmas! A gente está com cúmulo! E em primeiro lugar, do Will Boys, Francisco Sousa. 50,07. Melhor tempo em pista. Manitas! Mais uma vez, obrigado e até para a banda todos! Obrigado! Onde é que o presunto está? Onde é que o presunto está? Caralho! É possível não pudermos provar o presunto! Caralho! Olha�ummииahhhh! Toma malta! Ficou aí mais um vídeo! Mais um quarto lugar! Descalhar... Horrível! É boa, mas não é boa! Portanto, para a semana com as tésias vamos tentar outra vez se conseguir finalmente ir ao pódio. Vai ser mais difícil, vai ver mais mal que o meu fome de ver. Portanto, para esta semana a vídeo, para a semana a vídeo, para a outra semana a vídeo, como já tinha dito no início deste. Portanto, fique por aí e estejam atentos porque vai aparecer muita coisa a que eu amo. A gente te beijo. Bye, tchau!